bom dia vida tomando seu cafezinho da manhã que você preparou aí preparou um bolinho que eu tô vendo ali bolinho de chocolate eu não gosto de chocolate você ama né nossa você come tudo isso de pão um pão inteiro que que é isso tem que passar na chapa acabou de chegar na padaria tá fresquinho gostou ah sim você não vai buscar um pãozinho fresquinho não você tá colhendo tarde hein e essas sobras de pão ué mas com essa pandemia você vai com o corpo claro 7 horas da manhã? 3 horas? aham ficar mais tempo sem fazer nada ah amor você acha que eu fico sem fazer nada? você mulher trabalha mais que o homem eu sempre falo essa aqui desde a hora que acorda não para eu fico com preguiça de ver ela fazendo as coisas me dá preguiça olha isso aqui amor tá aparecendo aquela música lá ó escreva seu nome com a ponta dos dedos com as sobras de pão sobre a mesa ó ó ó ó ó ó ó ficou lindo mesmo hein deixa eu tirar esse copinho da frente aqui ó aqui ó ó ó ó suculento pra quem gosta de chocolate né eu não gosto eu não gosto de chocolate será que eu sou eu acho que eu sou eu acho que eu sou um dos dos únicos brasileiros que não gosta de chocolate tá primeiro eu vou comer o meu pãozinho depois comer o doce nossa você falou que é fitness eu sou é amor você tem uma sorte grande né o seu corpo pode comer o que for mas não engorda né aliás você pode comer o que for não engorda o que você come você engorda assim nada de uma boa salada não resolva né ah sim saladinha que você planta né lógico tá bom tá bom eu vou parar por aqui de filmar se eu machigar bonitinho parece um cabritinho comendo milho hein tchau beijo amor manda um beijo aí pessoal bom dia pra todos pessoal é isso aí galera vou ficando por aqui se vocês gostaram desse vídeo de café da manhã simples e humilde é deixa o like se inscreve no canal e ajuda a gente comprar mais pão tá obrigado tchau tchau